Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui ao canal, com duas grandes notícias aí pra você que está de olho nos concursos públicos, nas oportunidades aqui pro Rio Grande do Norte e também, né, pros estados e cidades que fazem fronteira aqui com a RN, tá bom? A primeira é a seguinte, ó, no Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Caicó publicou o novo edital com 374 vagas temporárias. O processo seletivo é destinado ao ingresso de profissionais em diferentes secretarias do município, como as de administração, saúde, educação e para a Procuradoria-Geral do município. Os salários dos aprovados serão variáveis de R$ 1.100 a R$ 10.045 por mês. As oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, distribuída das seguintes formas. Então, pessoal, vou aqui passar devagarzinho pra vocês, ó, vocês irem dando uma olhada, qualquer coisa, você pausa o vídeo aí e dá uma olhada no cargo que lhe interessa, né, se tem realmente o cargo aí que você está interessado, tá bom? Veja que são diversas vagas aí, tá? Lembrando que as inscrições vão até dia 28, tá bom? Então, você tem até dia 28 aí pra estar se inscrevendo nesse edital. A próxima notícia, pessoal, diz o seguinte, ó, a notícia, pessoal, é em relação ao concurso do CORE-RN, tá certo? Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Norte. Eles reabriram as inscrições e você tem agora até dia 19, tá? Pra estar fazendo a inscrição aí. Ou seja, até segunda-feira, tá certo, pessoal? Então, foi reaberto aí o prazo das inscrições. Se você quiser saber mais sobre esse concurso, eu vou deixar aí na descrição um link com o vídeo que eu falo um pouco mais sobre esse concurso, tá bom? Então, era essas notícias, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Agradeço a todo mundo por me acompanhando. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho